Graças à informação barata e abundante, mas principalmente graças a heróis de verdade, é que hoje podemos conhecer como opera o dia a dia das universidades brasileiras, um verdadeiro submundo de doutrinação ideológica. Este é o Visão Libertária, a sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido e escrito por Edu RLVX, revisado por Amazônia Livre e será narrado por mim, Djalma Guedes. Todas as pessoas que tiveram o infortúnio de passar por um curso superior, especialmente nas últimas décadas e especialmente na área de humanas, viram que há cursos onde a doutrinação ideológica é colocada acima de tudo e de todos, repetindo jargões de narrativas tão amadas por nossos parasitas de Brasília. São inúmeros casos em que pessoas são perseguidas por não propagar as mentiras e ideologias de morte, mas por defender a verdade. E num ambiente tão tóxico, normalmente em meio ao lixo e a feiura, os bons tendem a se calar. Não estamos condenando ninguém em específico. Compreendemos a situação de perseguição que esses filhotes de Marx promovem. Normalmente a estratégia é dominar a narrativa e os meios de comunicação, depois impor um politicamente correto e perseguir quem ouse falar qualquer coisa contra. E melhor ainda quando aparece uma voz solitária. Essa pessoa será perseguida até a destruição total e usada como exemplo para que outros não se insurjam. E é justo esse o ponto em que se separam os homens dos heróis. Wilker Leão, apenas com seu celular, se digna a enfrentar toda uma horda de wokes raivosos e marxistas emocionados, não apenas em uma passeata ou evento isolado, mas no dia a dia onde frequenta seu curso de história na Universidade Federal de Brasília. O cara já está no umbigo da besta e ainda decidiu arrumar briga com o sistema. Ou esse cara é um doido ou ele é um gênio. Wilker Leão já tem formação em Direito e serviu nas Forças Armadas por oito anos, retirando-se como cabo do Exército Brasileiro, tendo atuado como auxiliar na assessoria jurídica da Secretaria de Economia e Finanças do Exército. Hum... Então parece que de bestinha ele não tem nada. Na verdade, em seus vídeos, fica claro que ele sabe onde está pisando e ao que parece tem pisado na cabeça da serpente. Mas o que de tão fabuloso tem feito esse nobre rapaz? O fato é que ele simplesmente tem gravado aulas, eventos e o dia a dia mesmo em seu ambiente na UNB, o que por si só tem gerado tanto desconforto na patota como nada. Já que nesse ambiente o ensinamento não é livre e muito menos há pensamento crítico e lógico. E engana-se quem pensa que ciências humanas não tem nada de lógica. A lógica começa com Aristóteles e se espraia por todos os campos do conhecimento científico. No limite, sem lógica, não há ciência. Temos a crença de que a universidade é um olímpodo saber, onde impera a liberdade de pensamento que gera relações mais produtivas. Seria de se supor que as ciências humanas bebessem de todas as fontes do saber e assim pudessem gerar bons pensadores. Como isso na prática não acontece, vemos o Wilker Leão em diversas vezes sendo hostilizado por simplesmente questionar algum assunto para ser melhor refletido. Agora pense, meu caro telespectador ou ouvinte. O questionamento é o que mais motiva os pensadores e o avanço do conhecimento necessita de um espírito livre de investigação. Em outras palavras, podemos aplicar com alguma semelhança conceitos da economia no desenvolvimento científico, que seria algo como uma economia do conhecimento. Em um livre mercado de ideias, só as mais robustas, com mais amparo na lógica e na necessidade dos fatos, é que vai sobrevivendo e se complementando com contribuições de outros pesquisadores. Agora pense por um instante. Por que um professor não quer ser questionado por um de seus alunos de forma que este tenha um registro do fato? Será que há incertezas na suposta verdade que o docente expressa? Ou o docente simplesmente não expressa a verdade, mas sim defende ideologias de morte? Como aprendemos, a história é algo que se pode verificar. Logo, o professor dessa disciplina não precisa, nem deveria se sentir incomodado com indagações sobre o que ele ensina. Afinal, ele está trazendo fatos documentados e conhecidos. Se coloque no lugar de um professor, por que você se incomodaria em ter um registro de sua aula por um aluno? Não seria mais plausível sentir orgulho de seu trabalho? Ou será que esse trabalho não está sendo bem feito? Não estaria o professor aumentando o alcance de sua comunicação, permitindo a outros de verem como é abordada a disciplina e o conhecimento baseado em fatos? E nesse caso, históricos? Quem não deve, não teme, né? Então, meu caro, é isso que você está pensando. Esse professor, ou melhor, esses professores, não gostam que tenham registros de seus sábios ensinamentos, porque eles não estão interessados no ensino da verdade, de fatos históricos ou do que quer que seja. Essa gente está interessada em disseminar uma agenda ideológica. Ao melhor estilo Paulo Freire, esses pseudo-professores usam a universidade para propagar a luta de classes, relativizar a verdade e proclamar a mentira. São muitos os professores que o usam de autoritarismo, como se fossem déspotas de tempos passados ou do recente presente. Para essa gente super científica, não existem argumentos, existem apenas palavras de ordem que são prontamente desobedecidas com calma e educação por parte do Wilker Leão, o que os enfurece ainda mais. Infelizmente, além dessas instituições federais serem mantidas com um dinheiro roubado de nossos impostos, vemos claramente que estamos sustentando militantes doutrinadores e cheios de ânsia de encucar sua verdade irracional na cabeça dos alunos, que são vítimas diretas desse sistema perverso que se formou nas universidades federais. Vamos falar desses alunos que parecem não ter muito conhecimento, nem pensamento livre. Mas também não sei se podemos exigir isso de jovens que estão tentando realizar seu sonho de estudar numa universidade. O erro não está na vítima, mas no ente que deturpa sua vocação e engana seus clientes, no caso, os alunos. Assistindo aos vídeos do Wilker Leão, se vê que ele martela verdades duras diante de jovens inexperientes, alunos que estão lá para justamente aprender e que por isso mesmo são presas fáceis para lobos vorazes do marxismo, da teoria crítica e do politicamente correto. Alguns parecem que só leram Marx durante uma festa e assim vendem o comunismo como uma tábua de salvação para todos os seus problemas. Agora imagine seu filho ou sua filha convivendo e tendo aulas com esses predadores, quer dizer, professores. Quanto às ofensas que o Wilker Leão recebe, são as mesmas de sempre. Fascista, bigodista, extrema-direita, bolsominio, olavete, etc, etc e etc. Agora, o que chama a atenção mesmo é que num discurso de história, ninguém sabe o que foi o fascismo. Vendo os vídeos postados pelo Wilker Leão em seu canal no YouTube, pode-se notar a imensa vergonha que os alunos passam. Pessoas que estudam, talvez estudar não seja a palavra certa, pessoas que usufruem de um espaço pago pela sociedade, espaço que não é usado para gerar ideias e pensamento proativo. Mas infelizmente vemos que esses jovens do todes, dos alunes e outros pronomes neutros que vierem a inventar, todo esse discurso lacrador vem antes de aprender e se desenvolver. Agora, diante dessa situação tragicômica, na qual os grandes mestres do saber são confrontados, expondo-lhes o ridículo de suas ideias sem sentido, como você acha que os colegas do Wilker Leão se posicionam? Será que defendem nosso herói da verdade? Será que fazem coro aos questionamentos lógicos e sinceros as falácias esbaforidas por esses doutrinadores? Pois é, nada é tão ruim que não possa piorar. Até porque o professor é pago para ensinar, pago com dinheiro extorquido da sociedade através do nefasto imposto. Não podemos esperar democracia desses que chama os outros de fascista sem nem saber o que é fascismo. Agora mesmo, não concordando com o Wilker Leão e sua gravação, os alunos deveriam exigir que o professor dê a aula. Ou será que a aula também não interessa? Será que a única coisa que está no horizonte desses alunos é aquele papelzinho mágico chamado diploma, na qual podem fazer um concurso público e viverem felizes para sempre? Ou será que é porque o professor é como o Estado, que usa de força e coerção? É difícil generalizar, mas talvez esses dois motivos expliquem a maioria dos casos. O caso tem ganhado mais e mais repercussão nas redes sociais, mas quem assiste os vídeos e vê como as pessoas agem, reagem e, acima de tudo, demonstram seu grandioso desconhecimento de temas básicos. Vemos até a imprensa esquerdista criando fatos para descredibilizar o Wilker Leão e suas filmagens. É realmente uma briga de Davi contra Golias. Mas a atitude do Wilker Leão é de uma pessoa muito educada, tranquila, confiante e, por vezes, até serena demais diante dos descalabros que são cometidos. Essa postura ajuda a elucidar a situação que se passa e ajuda o espectador a se sensibilizar com o que vai se desenrolando. Em contrapartida, são desnudados os alunos que apoiam a foice e o martelo e se unem ao doutrinador, a... quer dizer, professor. Hoje, com a informação descentralizada e distribuída, tanto a direita, a esquerda, libertários e todas as correntes políticas podem demonstrar suas bases, alcançando a todas as camadas da sociedade. Pelas reações que as pessoas comuns têm na atitude do Wilker Leão, vemos claramente que a verdade sem manipulação move e contagia. Isso é relação entre indivíduos, onde se tem um fato e a liberdade de escolha e de opinião. Professores e alunos das universidades federais, vocês que ainda não são livres e vivem numa caverna de sombras, como a descrita por Platão, ainda têm muito a aprender com a liberdade, que só a verdade universal pode trazer. De toda nossa parte, desejamos que mais e mais professores e alunos sigam esse exemplo, que de forma educada e sem ferir as leis, levantem-se e denunciem os absurdos praticados nas universidades federais. Já que estamos do lado da verdade, aqueles podem matar o corpo, mas nada podem contra as suas ideias. E são as ideias que mudam o mundo. São as ideias que iluminam a escuridão. São as ideias que nos levarão à liberdade e à verdade. Infelizmente, há quem acredite em conto das bruxas, como o comunismo. Há quem acredite em histórias que são contadas com base no sonho de algum drogado viciado em engodos. A verdade surge, e com ela todas as máscaras vão caindo. Ou os professores se tornam verdadeiros mestres, ou terão que prestar contas a duras críticas e à justiça. E com justiça, esperamos que enquanto há universidades públicas, que ao menos haja ensino verdadeiro. Afinal, é o conhecimento que gera pensadores e assim girando a roda da ciência. A luta é longa, e a batalha está no início. Mas a cada dia somam-se indivíduos prontos a denunciar a forma como o esquerdismo age para se perpetuar como o cabresto na cabeça do povo. Precisamos de mais e mais pessoas que vejam como a liberdade se torna a cada indivíduo em uma parte da sociedade livre e, acima de tudo, sem a opressão de um Estado coercitivo e monopolista. Nesse mundo que professores sintam orgulho em contribuir ao livre pensamento e que alunos busquem soluções para as questões reais que os afligem. E para continuar falando sobre universidades públicas brasileiras, veja agora o vídeo O Colapso das Universidades Federais Brasileiras, cujo link segue na descrição. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visiolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!